Com enorme sentimento de gratidão, enorme pelo privilégio que foi ter sido selecionador nacional e pela honra que tive em representar o nosso país. Foi um sonho que realizei, um objetivo de vida que cumpri. Quero agradecer em primeiro lugar a todos os jogadores com quem trabalhei desde 2014. Todos, sem exceção. Consideram grupos, têm que se tomar algumas decisões difíceis. É normal que nem todos fiquem contentes com as escolhas que fingem. Mas as opções que tomei, todos sabem, foram sempre a pensar no que seria o melhor para a nossa seleção. Uma última palavra aos portugueses, aos adeptos. A partir de agora, serei mais um de entre tantos milhões que vibram e apoiam a seleção. Estarei de corpo e alma como sempre, já não no campo, mas às bancadas, onde quer que esteja. A cantar o nosso hino e a crer muito que a seleção, a equipa de todos nós, nos dê muitas alegrias. A partir de agora, serei mais um de entretenimento. A partir de agora, serei mais um de entretenimento. A partir de agora, serei mais um de entretenimento. A partir de agora, serei mais um de entretenimento. A partir de agora, serei mais um de entretenimento. A partir de agora, serei mais um de entretenimento. Obrigado.